Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito pra vocês. Eu vim dar, gente. Ai, começou a ser atrapalhada, gente. Vocês me desculpem porque chega um momento porque eu gravo vários vídeos no mesmo dia. Então começa a dar tilt, começa a dar um pane no sistema. Mas enfim, hoje eu vim falar sobre o cartão de crédito do Shoptime, que é mais uma possibilidade de cartão de crédito. E eu acredito cada vez mais que novos cartões vão surgir, que essas lojas, e-commerce, supermercados vão criar sim o seu próprio cartão de crédito, quem ainda não tem. Até porque isso se torna uma forma de fidelizar clientes. E toda vez eu falo isso porque assim, às vezes, ah, mas eu não sei se eu vou querer esse cartão. Será que é vantajoso pra mim? E é isso que você precisa analisar. Será que realmente compensa pra você? Você compra coisas no Shoptime? Porque geralmente as vantagens de todos os cartões de crédito são muito parecidas. Porém, quando ele é de uma loja, ele vai oferecer vantagens exclusivas pra aquela loja. E eu vou falar pra vocês um pouquinho desses benefícios também. Pra quem não sabe, Shoptime é uma loja virtual que pertence ao grupo B2W. Não sei se eu falei certo, tá? Que é o mesmo também que administra ali lojas americanas e o site submarino também, tá? Por ter vínculo ali direto com o site da Americanas, o Shoptime se torna um dos principais varejistas no âmbito digital. Olha só que interessante, tá? Então, eles também criaram o seu cartão de crédito com a bandeira Visa. Quando você solicitar, realmente vai ser com a bandeira Visa, juntamente com todos os benefícios que o cartão já oferece. Tem os benefícios da bandeira também. Porém, esse cartão de crédito, ele acaba tendo anuidade. Então, é algo que você também precisa avaliar. A anuidade do produto, ela é dividida em 12 vezes de R$15,70 e essa anuidade já é descontada na própria fatura. Então, é você que precisa analisar. Caso, por exemplo, você faça a solicitação durante algum período que tenha alguma promoção de anuidade, vai valer o que estiver pra aquele período também, né? Porque, às vezes, os cartões fazem algumas promoções do tipo, ah, durante um ano não pagando idade, ou enfim, né? São promoções e campanhas que eles podem ir lançando com o tempo, tá? Pra solicitar esse cartão de crédito, você, qualquer brasileiro pode solicitar, mas tem que ter mais de 18 anos e tem que ter como renda mínima comprovada de, pelo menos, um salário mínimo, tá? Explicando um pouquinho sobre os benefícios oferecidos desse cartão. Um voucher de R$100,00 para quem solicitar um novo cartão com o código CASA SHOP no formulário de requisição. Então, você já ganha ali um voucher de R$100,00 que você pode utilizar. Cashback para compras pelo aplicativo AMI. AMI é um aplicativo que te oferece cashback, é um aplicativo muito interessante. Inclusive, se você ainda não tem esse aplicativo, eu sugiro você baixar, porque, às vezes, vale muito a pena você utilizar o aplicativo para encontrar coisas, até porque você vai receber dinheiro de volta, que é o cashback. O cashback está muito em alta e é algo que a gente também precisa avaliar, tá? Parcelamento em até 12 vezes sem juros, o que é maravilhoso. É algo que a gente gosta bastante, né? De poder parcelar. Propostas também de crédito pessoal e limite extra. Trata-se de um crédito adicional oferecido para compras parceladas exclusivamente no Shoptime. Então, além de todos esses benefícios, você também consegue um crédito extra nas compras parceladas ali no Shoptime. Então, eu resolvi trazer mais essa possibilidade para vocês, até porque tem muitos cartões que eu ainda nem falei aqui no canal, e eu estou sempre pesquisando, então, eu estou trazendo esses cartões diferentes também, até para que a gente possa conversar, conhecer um pouquinho mais também. Se você for cliente, eu peço para que compartilhe a sua opinião, a sua experiência, para que a gente possa conversar e se ajudar, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas, e até o próximo vídeo. Tchauzinho!